Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistura TV 6, estamos de volta com o 164, com a série Not So Berry, e no episódio anterior a Julie envelheceu, agora ela é uma idosa, gente, está morando aqui ainda, claro, porque a Alice está aqui, mas a Alice não vai morar com ela, a Alice vai morar sozinha, dupe entender, dupe entender, então meus amores, se vocês não assistiram o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem, e antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar, se você não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, eu garanto que você vai gostar bastante, compartilhe esse vídeo com todo mundo, e me sigam nas redes sociais, e são todos aqui na descrição do vídeo, voltando naquele mesmo dia, tá, então foi aniversário hoje da Julie, literalmente, e agora está de noite, tá gente, já acabou a festa, só a Melanie que está aqui ó, filando uma boia, né, acho que está sem comida em casa, você está sem comida, Melanie, não, pode comer gente, eu não sou ridica não, pode comer, e vocês me disseram que tem um trabalho escolar que você melhora, é, como é que fala? Você melhora a ciência aeroespacial, que é isso que eu quero melhorar, e eu recebi um projeto aqui da escola, que é esse daqui, que é o projeto escolar, sistema solar, e eu vou fazer esse projeto aqui pra ver se é o mesmo que eu quero fazer, entendeu? Ah, gente, poxa, no primeiro episódio eu não falei pra vocês, porque eu acabei me esquecendo, e eu acabei me esquecendo mesmo, então eu vou falar agora, eu fiz o quarto da Julie, não, da Alyssa, foi o primeiro vídeo que eu liberei hoje, então se vocês não assistiram, assistam, tá, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem o vídeo da transformação do quarto dela, porque eu já transformei, e foi o primeiro vídeo que eu liberei hoje, eu esqueci de falar no vídeo passado, deixa eu mostrar como está o quarto dela, gente, eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, tem alguém dormindo, o que que está dormindo na minha cama? Um fantasma? O Will, o Will está dormindo aqui na minha cama, gente, então ficou assim, tá, ficou bem colorido, porque já que é amarelo é uma cor bem chamativa, e geralmente as coisas em amarelo que eu tenho não são sozinhas, não são tons que ficam sozinhos, sempre tem um colorido junto, então eu coloquei tudo colorido e ficou bem bonito, tá, então esse é o quarto dela, eu não costumo fazer muita coisa colorida, mas esse aqui tá bem colorido, olha, né, tá bem legal, eu gostei desse quarto, achei bonitinho, eu coloquei aqui pros cachorros e gatos virem deitar aqui se eles quiserem, aqui temos a nossa cômoda, e aqui fica o nosso PC, que dá sim pra usar, eu acho, porque a Megan passou pra esse lado, então provavelmente funciona, tá, e o banheiro continua a mesma coisa, eu só mudei aqui, eu tirei o de elevantinho, e elevantinho, e coloquei esse daqui, que é rosa, tá, rosinha, então ficou assim o quarto dela, assistam também a transformação, e assistam o vídeo que eu postei antes desse, beleza, beleza, então vamos lá, o que eu tava falando, eu vou convidar as meninas, as amigas dela pra vir aqui em casa, não sei se dá pra gente fazer o projeto escolar junto, ah, eu transformei também as meninas, gente, eu acho que hoje tem 4 vídeos, é, 4 vídeos, gente, eu transformei também as meninas, tá, então, eu não sei se eu vou, gente, eu tô falando do futuro, não, do passado, é, eu tô falando do passado, tá, do passado significa que, eu estou falando um pouco, gente, eu tô até bugada, eu buguei, é, eu buguei, ó, eu tô falando do passado, por quê? Porque eu estou gravando esse vídeo hoje, só que eu não sei qual vai ser a ordem que eu vou liberar, entendeu? Primeiro, eu liberei o, do, do quarto, segundo, foi a série normal, tá, a série normal do Not So Barry, terceiro, eu liberei o vídeo, aqui, de transformação das meninas, porque é assim que eu vou liberar, tá, então, eu liberei a transformação das meninas, que são amigas da Alice, então, hoje tem 4 vídeos, vocês têm que me valorizar, pelo amor de Jesus, quem que posta isso, gente, eu tô, né, poxa, que da hora, então, 4 vídeos hoje, então, assistam também o vídeo de transformação das meninas, eu vou deixar tudo linkado aí, pra vocês assistirem, assistam, porque elas ficaram lindas, e eu transformei todas as roupas, então, eu transformei aqui, primeiro, a Juliana, e depois a Amélia, tá, eu peguei o estilo que elas já tinham, uma tinha o estilo mais gótico, e a outra tinha o estilo mais fofinho, então, eu usei esses estilos e coloquei nelas, e tá aí, 4 vídeos hoje, hein, 4 vídeos, então, assistam todos, então, eu vou chamar elas pra virem aqui em casa, e eu tô esquecida, porque eu já transformei elas faz, faz um tempinho, acho que... É, faz um tempo, deixa eu convidar aqui pro lote atual, vou convidar também a outra, quero que as duas venham até em casa, assistam as transformações, tá, porque tá bem legal, assistam também o vídeo do quarto, e assistam o vídeo antes desse, então, foram 4 vídeos hoje, 4! Vocês têm noção? O que é 4 vídeos? É muita coisa, cara, muita coisa! Tá, e agora, convidei elas pra virem aqui, eu acho que o projeto escolar a gente não consegue fazer junto, mas se a gente não conseguir fazer junto, a gente faz a lição de casa junto, tá? Cadê as meninas? Nossa, o pessoal tá indo embora tudo apertado, deixa eu baixar isso aqui. Cadê vocês? Elas vão demorar um pouquinho pra chegar, acho que vão, né? O pessoal tá indo embora da minha festa só agora, gente, é que minha casa é muito boa, sabe? Eles querem ficar aqui. Não tem como, a outra tá com a jaqueta toda bugada, tá vendo? Que é a Summer. E aí, elas tão vindo, elas já chegaram, não sei, só sei que eu vou começar o meu projeto escolar, então deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Aí, pode ser aqui mesmo. Não, eu quero colocar de frente, vai. De frente pro muro, peraí. Ah, sim. Então vamos começar a trabalhar. Ih, por que você tá histérica, menina? Por que você tá histérica desse jeito? Não faz sentido, não fica assim, não. Tá, deixa eu colocar aqui pra Julie, chamar a Kiwi pra comer. Que eu acho que ela tá com fome. Acho que tá, vamos lá fazer as lições... Não, trabalho escolar. Cadê as meninas, gente? Eu convidei as duas pra vir. Ó, uma tá vindo. O que que é você? Ah, não, é a... Quem que é? Ah, uma das amigas. Só que de longe o cabelo tá branco, eu não coloquei cabelo branco. Mas tá, uma delas está vindo já. Aqui o Bartô tá dormindo, gente. Olha que coisa fofa. Gente, isso é muito lindo, né? Olha essas patinhas. Patinhas. Ai, que coisa fofa. Então vamos começar. O que que ela tá melhorando aí de habilidade? Me fala. Ciência aeroespecial. Poxa, eu posso comprar um monte desse pra ela fazer em casa? Fogueira, ela não vai ter ainda. Agora é que eu tô pensando. Talvez eu ia colocá-la pra morar num apartamento no futuro, né? Quando ela mudar daqui. Porém, não vai dar, gente. Por que que não vai dar? Vocês viram que ela tava mexendo como se fosse uma slime? Ela tá pensando em slime, gente. Você tá fazendo um projeto espacial com slimes, gente. Que interessante. 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 Legal. Bem louco. Muito interessante. Cadê as meninas? Não sei onde elas estão. Acho que já chegou. Uma deve ter subido. Já chegou. Tá lá dentro de casa. Então, eu tava pensando em fazer ela morar num apartamento, talvez. Talvez. Mas, eu vou ter que construir um foguete. Quem que constrói um foguete dentro de um apartamento? Não tem como, gente. Então, ela vai ter que morar em uma casa. Tá bom? Então, talvez tem que ser uma casa. Vai, continua o seu projeto. Eu quero chamar as meninas pra gente patinar um pouquinho. Deixa eu cancelar ali o projeto. Vou convidar pra patinar. Ué! Cadê as duas? Elas já foram embora? Vai chegar logo. Vai chegar logo. Ué! Cadê elas? Deixa eu formar um grupo aqui pra ver. Era pra tá aqui. Ações. Formar grupo. Aqui, ó. As duas. Então, vamos... Não consigo convidar elas. Não consigo patinar em conjunto. Tô patinando aí sozinha. Eu não sabia que eu não conseguia patinar em conjunto. Tá estranho. Personalizar aqui, né? Não consigo convidar as meninas. Então, deixa. Vamos fazer lição de casa junto. Vai. Fazer lição de casa em conjunto. Vai lá com ela. Porque terça-feira tem aula. Elas vão pra escola. Então, ela tem que fazer a lição de casa agora. Vamos fazer a lição. Vem. Vem, Amélia. Amélia, né? Isso. Vamos fazer a lição de casa. Isso que bonitinha. Todas juntas fazendo a lição. Isso é uma maravilha, gente. Por que você sentou tão longe, menina? É porque ela não quer fazer a lição, gente. Ela tá dando uma disfarçada. Ela tá disfarçando com essa cara. Com essa cara aqui, ó. Essa cara. Tá vendo? Tá disfarçando. Não quer fazer a lição. Depois, tira a nota ruim na escola, né? Repete de anos. Passa aí, aí, aí. E aí? É, não tô conseguindo nem falar. E aí? E aí que ela tem que repetir, né? Fazer o quê? Gente, eu não sei o que meus animais têm. Deixa eu perguntar aqui. Vem perguntar, Julie. Qual o seu problema, meu bebê? Venha. Venha, Julie. Ai, meu Deus. Vai ficar andando assim? É sério? O que você tem, bebê? Fala pra mim. Ah, quer fazer as necessidades. Vou pedir pra ela fazer as necessidades. Então, não exatamente aqui dentro de casa. Deixa eu sair aqui, vai. Ela precisa fazer as necessidades. Então, vem pra cá. Tá bom. Vem aqui. Gente, ela é muito educada, né? Parece minha doguinha. Ela também não faz necessidade em casa, não. É pedir pra fazer as necessidades. E ela tá querendo cruzar. Ah, meu Deus. Cada um cruza, gente. Pronto. Pode fazer suas necessidades. Agora que o Will precisa saber o que ela tem também. Quem tá mais próximo. Deixa eu falar pra ela aqui também. Ela tá querendo cruzar. Essa é a hora. Essa é a hora. Essa é a hora. Eu nem conheço o gato. Quem conhece? Eu acho que a Megan conhece. Não, nem a Megan conhece, gente. Você quer usar a aranha de gato? Mas tem aqui em cima. Não tá bugado. Eu tenho certeza que não tá bugado. Cadê? Ou eu tirei. Gente, eu acho que não tem mesmo. Nossa. Uf, fiquei tonta, hein. Deu pra ficar tonta girando assim. Deixa eu pegar aqui o negócio de areia de gato. Vai. Colocar aqui pra ela. Não é possível. Que eu não tinha... Eu achei que eu tinha comprado. Achei. Achei errado. Muito errado. Olha essa demora, gente. Meu Jesus. Meus objetos personalizados, né? Eu tenho muita coisa. Eu sei que eu tenho muita coisa. Mas, né? Deve entrar um pouquinho mais rápido. Geralmente, quando eu entro aqui, que aparece tudo de uma vez. Nossa. Aí, entrou. Beleza. Então, vamos em animais. Cadê uma caixinha de areia? Eu vou colocar uma caixinha de areia que se limpe sozinha. Você desce. Não sei se ela vai conseguir usar. Eu espero que sim. Cadê você? Ué! Eu já tinha. Eu já tinha. Que louca. Coloquei duas. Deixa. Eu vou deixar duas mesmo. Só que eu tenho que esvaziar, né? Tenho que limpar. Acho que é por isso que ela reclamou. Porque tá suja. É. Eu acho que é por isso. Então, meus amores. As meninas estão fazendo a lição de casa. Menos a Amélia. Porque a Amélia não gosta de fazer lição, gente. Deu pra perceber, né? Deu pra perceber que ela é rebelde, né? Então, ela não vai querer fazer. Mas as meninas estão fazendo a lição de casa juntas. Eu vou deixar ela fazer o projeto escolar depois. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma